E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. O vídeo de nada mais nada menos do que Marcos Macri estreando aqui no canal depois de 5 anos de Aftermath, o Macri aparece por aqui. Ele tá explicando as regras do Peaky Blinders, o próximo jogo dele que tá vindo pela Bucaneiros no sistema de pré-venda e que o link pra pré-venda tá na descrição. Corre lá pra dar essa moral, se lê nessas regras que a gente vai falar hoje aqui que o jogo tá prometendo. Mas antes disso, deixa eu te falar uma parada aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath e BG e escolher qualquer um dos 3 planos que te ajudem a gente absurdamente. E assim que você escolher, eu já te boto no grupo do WhatsApp dos apoiadores pra bater papo com a gente durante a madrugada e durante o dia, toda hora e participa de sorteios mensais. Então vai lá e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima que você pode ir lá comprar com tranquilidade que a Márcia vai embalar com carinho e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz essa camisa irada que eu tô vestindo aqui e faz porta-dado de couro, a bolsa pra você carregar seus jogos com segurança que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. Enfim, um monte de coisa maneira relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, achando componentes maneiríssimos, imprimindo pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar a divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. E também, o Kelvin, que é o front-end aí da Bucaneiros, tá tocando os projetos, que ajuda o Thiago lá, o Thiago mandou uma mensagem agora de tarde, ó, fica tranquilo que o Kelvin sabe das paradas, eu sei que o Kelvin sabe das paradas, tá tranquilo, pode vir, ele vai aí tirar as dúvidas de produção, vai falar até o preço que o jogo vai vir, sacanagem, porque olha só, se tem uma coisa que vem de audiência, Kelvin, aprende isso, é fazer live pra dar data e valor de jogo. Você pode, não adianta fazer nada, pode fazer live com o melhor jogo do mundo, jogando o melhor jogo do mundo, falando o que for, mas você quer audiência, quer sucesso, faz live anunciando, anunciando o jogo, os próximos lançamentos e dando data e dando valor de jogo, aí que tu vai bombar, vai ser sucesso. Beleza Kelvin, muito obrigado aí pela participação, por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, tá tudo anotadinho aqui na minha prancheta, fórmula do sucesso, valeu. Show, 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 daqui a pouco tu vende um curso aí, ó, tem pouco coach de board game ainda aí no mercado, precisa ter mais. E o outro convidado é muito especial, porque eu não gosto dele e ele não gosta de mim. Ele só está aqui porque nós assinamos um contrato milionário que vai garantir a nossa aposentadoria. Então, pela primeira vez no Afternet, esses cinco anos, depois de a gente assinar o contrato, a gente topar ganhar o dinheiro pra poder se falar em público com vocês, aquele que lança jogo como bebe água, aquele que produz os jogos maneiríssimos, com um preço acessível. Você está reclamando de preço, meu amigo? Quando tudo era mato, ele já estava lá com os joguinhos dele a 150 prata, numeradozinho, pra tu poder se colecionar e tal. Ele já estava lá fazendo, meu cumpadre, já estava botando o jogo dele no mercado. Estou com vocês hoje no Afternet, uma salva de palmas pra Marcos Macri. O maior designer empreendedor do Brasil. Isso aí, pô. Imagina, que isso, gente. Muito obrigado, Fabrício, pela introdução. Estamos aí. Amanhã sai no jornal aí de fofoca. Amizade de Fabrício e Ralabã está abalada. Vou começar daqui a pouco a fazer um monte de parada aí. Fazer assim. Aonde Fel e Fabrício erraram. Vai começar a especular um monte de problema aí. Mas, enfim, Macri, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Quando o Tiago conversou comigo sobre o Peaky Blinders, que vocês estavam preparando essa série e tal, eu falei pra ele como é que o Afternet se relacionava com os jogos que estavam vindo, com os protótipos e tal. E o Tiago foi bem sincero. Falou, pô, vamos definir a arte. Na época, você não tinha uma arte definida ainda. E vamos deixar o jogo mais redondo, mais aparado, pra gente poder fazer um conteúdo desse aqui. Por mais que não tenha, não significa que quando a gente está aqui, existe a obrigação de ser o que você vai mostrar. É óbvio que durante até a produção do jogo, o jogo ir pra mesa final, pode ter algum tipo de alteração, não tem problema nenhum. Então, pessoal, Peaky Blinders Card Game faz parte de um projeto da editora Bucaneiros, que agora tem os direitos da série, adquirir os direitos da série Peaky Blinders, pra realização do jogo, produção dos jogos, o Card Game e o Board, que são dois jogos totalmente inspirados na série. Então, esse aqui é o Card Game, nós estamos já na reta final do Board também, e muito em breve vai estar aparecendo por aí. Então, vamos para as regras. Nós vamos jogá-lo aqui em cinco jogadores. Ele é um jogo para dois, aliás, perdão, pra um a cinco jogadores. Ele tem modo solo, tem modo solo. Então, pra um a cinco jogadores, jogaremos aqui a mesa completa com cinco players, né? Cada um representando uma gangue na cidade de Birmingham, em 1919. E, basicamente, é a época da primeira temporada da série Peaky Blinders, né? Então, quem tem referência, quem já assistiu, sabe que a série começa em 1919, temporada 1. Então, nós estamos aqui na cidade de Birmingham, nós estamos aqui na gangue dos Peaky Blinders, temos a gangue dos ciganos, temos os Billy Boys, temos os italianos e os chineses, né? E estamos tentando expandir a nossa rede, né? De poder e riqueza. Então, o nosso objetivo no jogo é, tematicamente, seria isso, né? A expansão da nossa rede de poder e riqueza e pontuação. Queremos, né? Fazer mais pontos no final pra sermos o vencedor. Então, o jogo tem um número indeterminado de rodadas, mas em média são seis rodadas, né? Pode ser uma a menos, uma a mais. E nós... Ele segue em sentido horário, nós temos aqui um jogador inicial definido por esse token. Esse token aqui, ó. Primeiro, né? É o jogador inicial. Ele não é rotativo. Ele se mantém com a pessoa, com o jogador até o final do jogo. Então, nós seguiremos em sentido horário, partindo dele, sucessivas voltas aqui, várias rodadas, até que um dos gatilhos de fim de jogo seja disparado, né? Muito bem. Então, vamos pra mecânica, né? Sem mais rodeios, né? Fabrício, vamos pras mecânicas do jogo, né? Como é que funciona? Quick Blinders Card Game. Bom, nós temos aqui uma carta de ajuda, né? Um Player Aid aqui, expandindo aqui na tela. Ali nós temos um resumo do que se pode fazer no turno do jogador. Então, há três ações principais no jogo. Expandir a região, abrir um negócio e receber lucros. Ok? E existem ações livres que podem ser feitas durante o turno do jogador. Uma única vez, cada uma delas. Então, a gente vai passar em detalhes por essas ações. Eu vou começar falando das ações principais. Expandir a região, abrir um negócio e receber lucros, né? Aqui na carta de ajuda está escrito apenas uma vez. Mas desconsiderem isso. Nós vamos atualizar essa carta depois. As ações podem ser repetidas, tá? Então, no turno do jogador, você vai fazer duas ações principais. E sejam elas quais forem, elas podem ser repetidas. Eu posso receber lucros duas vezes, expandir o território duas vezes ou abrir dois negócios. Ok? Qualquer uma das ações eu posso repetir. Bom, aqui no centro da mesa, nós temos as cartas de territórios. São essas oito cartas abertas aqui. Duas fileiras, né? Deck 1, Deck 2, são os territórios. Acima dos territórios, a gente tem os negócios. Então, as gangues, elas operam, digamos assim, em seis negócios diferentes no jogo, todos ilícitos, né? Todos ilegais. Quais são os negócios, né? Só para ambientar a galera na temática do jogo. Começando da esquerda para a direita. Aqui nós temos o comércio de cigarros, pistas de corrida, destilaria, mercadorias roubadas, contrabando pelo canal e venda de proteção. Todos esses negócios ilícitos estão na série. As gangues operam nesses negócios. Tá bom? São os principais negócios que elas realizam na história, né? Muito bem. Então, nós temos aqui os territórios, os negócios. acima dos negócios, a gente tem os pubs. Também são um elemento muito importante no jogo e na temática da série. Então, a gente tem aqui 18 pubs, tá? E essas fichas com rifles vermelhas aqui, em vermelho escuro, né? São fichas de rifles, representam conflitos, confrontos. Confrontos que vão ocorrer durante o jogo. E não é um jogo de freiras, né? Então, é um jogo de gangues. A gente vai entrar em confronto. Nós vamos nos atacar. A porrada vai comer. Sensíveis. Isso, isso. Exatamente. A porrada vai comer solta e a gente vai se atacar. Tem sabotagem, tem uma série de coisas que vão acontecer no aspecto interativo, né? Entre as gangues. Bom, então vamos lá. A carta da gangue, cada jogador tem a sua carta de gangue, né? Que é o seu ponto de partida no jogo. Eu vou flutuar uma carta aqui, ó. Essa aqui é a gangue dos italianos. As cartas de gangue são dupla face. Então, eu tô virando aqui, flipando a carta. Se você jogar com a face A, é uma situação. Se você jogar com a face B, é outra situação. Depois a gente vai entender como é que a gente escolhe qual face você vai utilizar, né? Uma vez que você escolheu, você não pode mais mudar. Até o final do jogo, tá? Você começa com a sua carta de gangue, um gangster, 25 libras, e esses tokens vermelhos são tokens de habilidades. Algumas habilidades do jogo têm esses tokens vermelhos. A gente vai falar sobre isso lá no final. No seu turno, você faz duas ações. Duas ações principais, tá? Então, aqui na carta de ajuda, eu tenho as ações principais. Então, vamos lá. Eu vou explicar na sequência. Expandir a região. Expandir a região significa que eu vou adquirir um território e vou conectá-lo à minha região. Inicialmente, a minha região é a carta da gangue. A minha região é composta de uma única carta. Então, o pré-requisito, perdão, pré-requisito não, o custo, depois eu falo do pré-requisito, o custo para você adquirir um território é, ele está aqui no canto superior esquerdo. É esse quadrinho de fundo fumado. Meio mais vermelho, rosa. Isso, exatamente. Um vermelhinho bem clarinho, quase um rosa. Esse é o custo. Então, por exemplo, vou flutuar aqui. Esse território, ele custa um gangster. Esse aqui de baixo, ele custa 15 libras. O outro custa 25, e assim por diante. Alguns têm uma barrinha, 5 libras barra 1 gangster. Ou seja, ou você paga 5 libras, ou você paga 1 gangster. Esse é o custo de aquisição do território. Do lado direito, do canto superior direito, eu tenho um quadrinho amarelado, que representa um pré-requisito. Ou seja, para adquirir este território, além de pagar 15 libras, eu preciso ter um gangster comigo, na minha área de jogo. Eu preciso ter um gangster. Ok? Aqui, nesse território de cima, eu preciso ter dois ícones hexagonais ativados. Depois eu vou explicar o que são esses ícones e como eles são ativados. Mas esse é o pré-requisito. E assim, isso varia. Por exemplo, aqui eu tenho um policial. Nesta carta flutuando aqui. Então, aqui eu tenho que ter um policial na minha região. Neste outro, de 25 libras, eu preciso ter três negócios funcionando na minha região. Então, são pré-requisitos. E do lado esquerdo, o custo. Na parte inferior da carta, de território, eu tenho pontuação, do lado direito, quatro pontos. seis, um. A pontuação varia entre um e seis. Entre um e seis. Do lado esquerdo, eu posso ter dois elementos. Eu posso ter um policial corrupto, no caso desta carta flutuando. É a milícia. Ou eu posso... Oi, Cacá. É a milícia. Isso. Isso. É o nosso próximo da gente aqui do Rio de Janeiro. Esse policial é corrupto. Ele é um pé no saco. No jogo. Ou, ao invés do policial corrupto, eu posso ter, neste canto inferior, ou esquerdo, um bônus, que é o quadrinho verde. Então, este território, ele me dá cinco libras quando eu adquiro. Esse outro me dá um gangster. Percebe? Então, eu tenho diversos elementos distribuídos. Isso aqui deu um trabalho danado para balancear a gente. Meu Deus do céu. Imagina. Isso aqui foi... A gente tem 42... Uma curiosidade agora, saindo da regra, a gente tem 42 territórios. Sim. Eu tenho 21 na pilha 1, 21 na pilha 2. E balancear isso aqui não foi muito fácil, não. Mas a gente fez o melhor possível. Eu acho que está redondo. Vamos ver o que vocês vão achar depois. E aí, então, como é que funciona a ação? Você paga o custo, você pega o território, e aí você posiciona na sua região. Então, vamos supor que eu paguei cinco libras, e aí eu coloquei esse território aqui. Macri, onde você põe o território? Você pode colocar... Você sempre coloca o território adjacente a outra carta já existente na mesa, na sua região. Então, eu posso colocá-lo em cima, embaixo, à direita ou à esquerda da minha gangue. Só que a posição em que eu coloco o território, ela influencia o meu jogo. Por quê? Quando eu coloco cartas adjacentes a determinados símbolos coloridos, que são esses símbolos hexagonais, eu ativo esses símbolos e vou receber dinheiro desses ícones de renda, de símbolos de negócios. Então, aqui eu ativei o símbolo do contrabando pelo canal e eu ativei o símbolo da pista de corrida. Se eu fizesse isso, eu ativaria o símbolo da destilaria. Mesmo no teu exágono do lado ali, aquele que teve a face tampada vai ativar. Vai ativar, Fabrício. Aqui, olha só, eu ativei dois símbolos de mercadoria roubada. Eu dei uma combada aqui, tá vendo? Eu vou deixar nessa posição que vai me ajudar adiante. Então, eu paguei cinco libras, aqui o dinheiro, eu paguei cinco libras lá pro banco, né? Pro banco não, pra reserva, né? Porque eles não usam banco, não. Não trabalham com banco. Eles não trabalham com banco. Eles não trabalham com banco. Eles guardam o dinheiro no fundo da sala, do cofre lá da salinha. Então, eu paguei cinco libras e coloquei nesta posição. Beleza. Então, essa ação foi o quê? Expandir o território. Eu posso fazer esta ação duas vezes. Ou seja, vamos supor que eu quero pegar esse outro território aqui. Eu tenho grana? Tenho. Tenho grana. Paguei aqui mais cinco, né? Peguei o troco. Aí posicionei aqui, ó. Posicionei ali. Agora, beleza. Agora eu já tenho quatro símbolos ativados. Ativados. Eu tenho dois de destilaria e dois de mercadoria roubada. Percebe? Agora, se eu colocasse esta carta na parte de baixo, eu ativaria o meu bônus imediato verde. A minha carta de gangue. Ou seja, eu receberia cinco libras ou um gangster. Um gangster. Aí eu falo, eu quero gangster. O que eu faço? Eu flipo. Está vendo? Atrás são dois. Atrás são dois. Então, eu posso flipar. Aí eu tenho dois gangueiros. Deixa eu botar isso aqui mais para cá para mostrar para vocês. Agora eu tenho dois. Então, se vocês observarem, cada carta de gangue tem um bônus imediato, um bônus verde, mas em posições diferentes. Beleza. Tá bom? E a distribuição dos ícones também é diferente. Então, de um lado eu tenho esses daqui e do outro lado eu tenho outros ícones. É que seria uma outra forma de jogar. Agora uma pergunta. Outra forma de jogar. O tile, ele só entra na mesma orientação, né? Sim. Você não pode girar o território. Não pode girar. Entendi. Pessoal, não posso fazer isso, tá? Entendi. Entendi. Então, isso aqui não posso fazer, tá? Beleza. Então, é isso aí, gente. Isso aí é o quê? Isso aí é expandir o território. É a ação de expandir o território. Tá? Agora eu vou falar uma ação mais simples, mas não menos importante, que é a ação de abrir um negócio. Vejam só. Não tem preço aqui, tá vendo? Nos negócios? Não tem o preço. Quanto é que custa você abrir um negócio? A coisa mais simples do mundo. O primeiro custa 10 libras. O segundo custa 20. O terceiro custa 30. E assim por diante. Daquele mesmo tipo, né? Não. Aí que tá. Você não pode ter dois iguais. Ou pode. Você só vai poder ter no jogo todo seis negócios, um de cada tipo. Então, o máximo que você vai pagar vai ser 60, né? O primeiro é 10, o primeiro é 20, assim. É. Então, vamos lá. Eu peguei esse negócio que eu acho bem bonito essa ilustração que o Rodrigo fez. O ilustrador do jogo chama-se Rodrigo... Romeu. Rodrigo Romeu. Perfeito. Obrigado, Kevin. Imagina. O Kevin tá aí. Rodrigo Romeu. Então, galera, esse é o ilustrador. Aí eu peguei aqui uma das que eu acho mais bacanas que é a pista de corrida. Ela é... Coloquei aqui. Não, deixa eu fazer direitinho. Vou colocar desse lado aqui, ó. Então, eu paguei 10 libras, tá vendo? Que é o meu primeiro negócio, né? Então, eu paguei 10 e posicionei ali. Por que que eu coloquei ali? Porque eu já ativo o ícone correspondente, que é a pista de corrida, a ferradura. Ah, mas você pode colocar em outra posição? Pode. Pode colocar em outra posição. Não tem nenhum problema. Se eu colocar aqui, eu tô ativando o contrabando pelo canal. Mas, eu já quero dar uma combadinha de leve e aí eu coloco aqui e ativei a pista de corrida. Tá bom? Ela tem algum bônus por ser pista de corrida com pista de corrida? Não, não tem bônus, assim. O bônus, na verdade, que não é bem o bônus, é a renda do negócio. É o que eu vou falar exatamente agora. A terceira ação. A terceira ação, então, é você receber lucro. Como é que funciona isso? Deixa eu colocar um outro negócio aqui pra vocês poderem compreender direitinho como é que vai funcionar isso. Então, vamos supor que eu já tenho, na minha região, eu já tenho dois negócios e dois territórios. Agora é a minha vez, tá o meu turno e eu falo, eu quero receber lucros. Eu tenho que escolher o negócio. Então, eu escolhi a pista de corrida. Cada ícone ativado de ferradura me dá 10 libras. Ou seja, eu tenho aqui dois, olha só. Um, dois. Esse aqui não conta, tá, pessoal? Esse quadrado aqui é só a identificação. do negócio, tá? Então, eu tenho dois. Aí, eu ganho 20 libras. E aí, o que eu faço? Eu flipo o negócio, eu fecho. Pode ver que aqui tem um cofre aberto, né? E aqui tem um cofre fechado. Percebe? O cofre fechou. Você ganha quanto por ícone ativado? Eu ganho 10. 10, tá. 10 libras. E aí, aí o que acontece? Fica nessa situação. Ganho 20 libras, beleza. Quando eu fizer o meu outro turno, se eu fizer uma outra ação de receber lucros, a pista de corrida, eu não posso mais chamar lucro da pista de corrida, porque ela está desativada. Então, eu vou ter que chamar quem? A venda de proteção. Aí, eu vou receber... Os negócios são sempre plebisórios, né? Todos os negócios são plebisórios. Exato. Você faz um rodízio, né? Você vai alternando. Então, eu vou chamar lucro da venda de proteção, eu vou flipar a venda de proteção, e a pista de corrida, eu vou reativar novamente. Percebe? Então, agora eu chamei lucro da venda de proteção, clipei, fechei o cofre, e o próximo que eu chamar, futuramente, vai ser a pista de corrida. Exatamente. E quando você chamar a pista de corrida, vai abrir o outro, e assim... Ah, exatamente, Romulo, isso mesmo. Você sempre, quando usa o negócio, você abre outro, né? Você pode ter... Estou imaginando que você pode ter mais de um desativado, ou não. Não, você sempre vai ter só um desativado. Ah, tá bom. Somente um. Vamos falar das ações livres, ela tem... Eu vou puxar uma ação livre aqui, porque tem a ver com a... com essa questão do negócio fechado e aberto. Então, só vou... Antes de falar da ação livre, recapitulando as ações principais, pessoal. Expandir o território, adquirir, comprar, abrir um negócio, e receber lucros. Essas são as três ações principais que você pode fazer. Você vai fazer duas no seu turno. Duas. Duas ações. Iguais ou diferentes. Correto? Correto. Quais são as ações livres que você pode fazer? A primeira ação livre é você gastar um gangster para reabrir um negócio. Então, eu tenho aqui dois gangsters. Aí eu falo, gastei um, e o cara foi lá e mandou abrir. Agora eu abri a pista de corrida. Estou com tudo ativado, tudo aberto, para ter várias opções na hora de chamar lucros. É, mas você vai chamar um só mesmo, né? Você vai chamar um só. É que a sua situação é mais otimizada, né? Ela vai mudando, né? Você vai acrescentando novas cartas e você vai aumentando os ícones ativados. A ideia geral é que se você focar muito numa ícone só, fica mais caro você ativar ela sucessivos rounds, né? Aumenta o custo por conta do... É, você... O cara que você tem que virar para poder... O gangster que você tem que... Você tem que gastar gangster para poder ter ela disponível. Sim, exatamente. Ou você gasta o gangster ou então você ativa outro negócio diferente para que você possa fazer o rodízio. Perfeito. Então, é um rodízio, né? Não abre e fecha. E, então, isso é uma ação livre. A outra ação livre... Agora eu vou abrir aqui três personagens aleatórios para a galera poder acompanhar, pessoal. Tem aqui, ó... Três personagens... Um baralho de vinte e quatro personagens. Cada jogador vai começar com três personagens nas mãos. Ocultos, né? Você não vai mostrar. E uma ação livre é você baixar um personagem na mesa e fazer a ação do personagem em seu benefício ou contra alguém. Seria a sabotagem. Então, aqui apareceu um dos personagens centrais da série que é o Michael Gray. Então, o Michael Gray ele é o primo do Thomas Shelby. Quase que eu ia dar um spoiler aqui, mas deixa pra lá. Então, é o primo. Ele é o primo. O que esse cara faz? Vou pegar ele de exemplo aqui. Ele me dá cinco libras para cada negócio que eu tenho na minha região. Então, se eu usasse essa carga... No máximo de três, né? Exatamente. Ou seja, se eu usasse agora eu ganharia dez libras, né? Que eu tenho pista de corrida e venda de proteção. Uma vez que você usa o personagem ele vai para o descarte você compra outro personagem para você repor a mão para três personagens. No final do seu turno se você não usou nenhum personagem você pode trocar um, dois ou três com a pilha para você renovar a sua mão no final do seu turno. Vocês estão vendo essa dinamite vermelhinha? O Curly ele é um tipo de personagem no jogo que ele me dá dinheiro ou ele sabota um coleguinha. O dinheiro que ele me dá gente é cinco libras por ícone de barco que eu tenho ativado. Então, eu vou mudar a posição dessa carta só para exemplificar. Eu não tenho ali um barco ativado aqui em cima então eu vou ganhar cinco libras. Se eu tivesse dois eu ganharia dez se eu tivesse três eu ganharia quinze. Ah, mas eu não quero fazer nada disso. Eu quero atacar o Fabrício. O Fabrício está muito forte está com muita grana então eu vou atacar ele. Então eu vou sabotar o Fabrício. Como é que eu vou fazer? Vou botar essa carta na mesa aí eu vou dizer assim o Fabrício está jogando com os chineses. Vou falar Fabrício você foi sabotado. Então, cada ícone de barco ativado na sua região na região do jogador atacado ele perde cinco libras. Isso é a sabotagem. Entra no jogo como uma variante. Você pode jogar com ou sem a sabotagem. Mas já tem para mim já tem que vir de fábrica já. Agora eu vou falar para vocês do pub. O pub é um elemento muito importante no jogo, pessoal. Quando você cerca um território em três lados eu acabei de cercar esse território em três lados. A esquerda a direita e abaixo. O quarto lado automaticamente imediatamente recebe um pub. no território para fechar para cercar o território. Percebem aqui? Então eu tinha aqui, aqui e abaixo falta um lado e entrou o pub. Quando eu recebo o pub eu ganho um gangster ou dez libras. E aí eu flipo o pub. Se eu fizer a ação receber lucros receber lucros cada pub que eu tenho me dá cinco libras a mais. independente se você escolheu fazer pub ou não, né? Não, porque pub não é uma ação. Independente da ação você vai ganhar cinco libras por pub. O pub é uma forma da gang ganhar dinheiro diferenciada. Eu vou chegar vou fazer navio vou ganhar pelo navio e vou ganhar pelo pub também. Beleza. O pub é aquela caixinha de sempre é a proteção de sempre. E o pub ele entra automaticamente na sua região ele não é uma opção ele entra automaticamente então quando você cercou o território três lados no quarto lado entra um pub e aí vem uma pergunta que o pessoal sempre faz se eu cercar a gang eu ganho um pub? Não, não ganha a gang a carta da gang não gera pub o que gera pub é o território as cartas de território cartas de território negócios também não geram pubs apenas os territórios porque os territórios possuem o que? População são neos os caras querem tomar o seu bom whisky escocês tomou um negocinho tomou um negocinho vamos falar do policial corrupto eu não posso esquecer o policial eu acabei quase esquecendo o policial corrupto toda vez que você fizer a ação gerar lucros ação de gerar lucros cada policial corrupto que você tenha na sua região você perde 5 libras o cara embolsa e leva embora 5 libras da tua renda cada policial corrupto e algumas as cartas de territórios onde os policiais aparecem tem uma pontuação relativamente maior essa aqui por exemplo vale 6 pontos vale 6 pontos e eles também são pré-requisito para alguns territórios esse território por exemplo ele pede um policial corrupto ele pede você tem que ter um policial corrupto para você conseguir esse território ele vai te dar um gangster vai te dar 3 pontos de vitória e assim por diante os confrontos estão representados no jogo pelos rifles são 6 fichas vermelhas de rifles então quando um jogador pega uma ficha de confronto ele obviamente está atacando os demais ele está disparando um confronto como é que você pega uma ficha de confronto em 3 situações diferentes você pega uma ficha de confronto quando você recolhe o último pub de um conjunto então aqui já recolhemos tem um aí o Cacá foi lá e pegou esse pub o Cacá disparou um confronto nós vamos então recolher os pubs da esquerda para a direita da esquerda para a direita para o Cacá seja o confronto exatamente outra forma de pegar a ficha do confronto é quando um deck de território acaba muito provavelmente 95% de chance que o primeiro deck que vai esgotar é o número 1 porque ele é mais fácil de ser comprado então quando o deck número 1 acabar a pessoa que pegou a última carta dispara um confronto a outra maneira de disparar confronto é quando acaba uma pilha de negócio então acabou essa pilha a pessoa que pegou o último dispara um confronto muito bem aí como é que a gente resolve o confronto vamos supor o jogador inicial é esse aqui é o pick blinder aí nós estamos girando em sentido horário vamos imaginar que esse jogador aqui da gangue dos italianos disparou um confronto o confronto vai ser resolvido no final da rodada ou seja vai jogar o chinês vai jogar o billy boys vão jogar os billy boys e aí vão jogar os ciganos após os ciganos jogarem nós vamos resolver o confronto quem pegou a ficha está atacando os demais aí nós temos aqui pessoal uma carta de fundo branco está escrito intensidade na carta vem lá primeiro segundo até o sexto esses números ordinais aqui são o que? os confrontos primeiro confronto causa um dano o segundo causa um dano o último confronto causa três danos e aí como é que você paga os danos você paga com gangster ou dez libras ou seja se você sofreu um dano você pode escolher se você vai pagar um gangster ou dez libras ah eu não tenho nada não tenho nem dinheiro nem gangster o que acontece comigo não acontece nada se você não tiver nada você não perde nada se você está indo mal no jogo não está bem está tudo ferrado então você não vai perder nada estou exagerando um pouco mas seria isso agora o último confronto gente são três danos então vamos supor você tem que perder você tem que pagar três danos você pode pagar dois gangsters de dez libras ou trinta libras aí você escolhe como você vai pagar os danos tá bom? agora pode acontecer uma aliança porque isso na série um exemplo por exemplo os judeus e os Peaky Blinders o Alf Solomons e o Thomas Shelby eles se unem e se traem o tempo inteiro na série ora eles são amigos na outra hora são inimigos então aqui no jogo a gente tem a possibilidade das gangues se unirem se aliarem contra as demais de que maneira? vamos então imaginar que o italiano disparou um confronto aí jogou o chinês e o chinês também disparou um confronto em alguma circunstância ele conseguiu pegar a ficha o que aconteceu? os chineses e os italianos se uniram contra os demais jogadores então agora nós temos um confronto de intensidade dois ou seja estou considerando como um segundo confronto houve o primeiro já houve um segundo esses dois jogadores se uniram contra os demais então na hora do cálculo nós vamos considerar o segundo confronto ou terceiro ou quarto seja aí qual for e aí quem tem a ficha não é atacado então esses dois se uniram contra os demais o que aconteceu a grosso modo vou abrir aqui uma carta de conquista vamos lá eu tenho conquistas de sete pontos e conquistas de dez pontos as cartas de conquistas são mapas vamos chamar dessa forma são pequenos mapas no qual o quadradinho laranja pessoal representa a sua gangue ou seja o quadradinho laranja é a sua carta de gangue se você construir um layout um mapa na mesa que seja idêntico idêntico à carta de conquista você cumpriu você realizou a conquista e aí você vai ganhar essa pontuação no final do jogo ou sete ou dez pontos por que uma ou outra por que na preparação agora cada jogador vai comprar uma carta de sete e uma carta de dez você vai escolher uma e vai devolver a outra sem dizer qual é então não sei se você pegou de sete ou se você pegou de dez mas você tem um deles nas mãos e aí você pode tentar realizar essa conquista durante o jogo não é permitido rotacionar a carta não posso não posso girar a carta tá bom naquela configuração que é desenhada na orientação certa na orientação certa aqui na conquista eu tenho ó só pra ficar claro né que depois a gente vai poder mostrar eu tenho o laranjinha e a gangue eu tenho o territórios que aqui tá mostrando o verso né ó 1 barra 2 são os territórios pode ser da pilha 1 da pilha 2 tanto faz e esses cofres aqui são os negócios e o pub é o pub é o que eu tenho na conquista é isso aí fundo de reservas vamos lá mas o pub ele só não pode entrar tem outras cartas além dessas né sim haverá haverá outras ao redor haverá outras ao redor né ao redor haverá outras nenhum desses você consegue fazer só com as cartas não não depende de outras cartas vou puxar pra cá o fundo de reserva o que é o fundo de reserva eita tenho certeza que nós não vamos usá-lo porque aqui é todo mundo gamer né fodidão então ninguém vai usar primeira rodada devendo menos 50 pro banco já hein galera se você não tiver a possibilidade de fazer uma ação principal pode ser a primeira a segunda não importa travou tá sem grana travou não consegue fazer nada ficou comprovado você vai puxar um fundo de reserva vai ganhar 20 libras só que aí você vai flipar alguém flipa aí por favor pra ver o que tem atrás pode flipar e aí você flipa e atrás tem menos 4 pontos então no final do jogo você perde há um menos 40 ainda no final do jogo você perde 4 pontos tá bom então eu aconselho a não usar isso aí tá bom esse token da sabotagem o jogador A sabota o jogador B o jogador B pega o token da sabotagem ele não pode ser sabotado novamente até que outro jogador seja sabotado e agora pra finalizar realmente aí eu paro de falar a última coisa são as habilidades as habilidades meus amigos venham até aqui por favor nos poderes das gangues porque aqui tá grudado na mesa entrou com o tabuleiro não dá pra movimentar essa tabelinha então essas aqui são as habilidades elas são bem simples vou começar lá em cima pick blinders o pick blinders você pode jogar mais de um personagem no seu turno cada personagem que você joga a mais você gasta um token de habilidade o token de habilidade é esta ficha vermelha ok tem umas que gastam e outras que não gastam não gastam então o pick blinders ele tem muita influência na série na história no jogo ele consegue se relacionar com as pessoas e aí ele joga dois ou mais personagens os italianos quando eles fazem a ação de receber lucros chamar receber lucros que é uma das ações principais eles ganham além do dinheiro um gangster e dez a mais e eles só podem fazer isso duas vezes durante o jogo os ciganos então é assim quando você posiciona uma carta adjacente a um ícone na sua carta de ciganos você ganha dez livros portanto esta habilidade ela vai render para a pessoa trinta libras é o que ela vai dar para a pessoa para o jogador trinta libras eu tenho três ícones aqui para utilizar como habilidade isso é o cigano é o que ele faz a outra é a dos chineses os chineses tem a ver com os negócios porque eles são bons negociantes então o primeiro negócio que o chinês abre é gratuito não paga nada todos os demais ele tem desconto de cinco a última habilidade é a dos billy boys os billy boys podem eles podem se defender dos confrontos duas vezes no jogo não das sabotagens eles não se é aí né Cacá eles não se defendem da sabotagem eles se defendem dos confrontos duas vezes no jogo todo por isso que eles tem o token vermelho então essas são as habilidades das gangues cada jogador tem a sua a gente vai escolher cada um vai escolher uma gangue e a sua habilidade e a sua habilidade é a sua habilidade é a sua habilidade